Nosso assunto agora é importantíssimo, nem sempre ele costuma ser abordado. Bom, a nova edição da Campanha Nacional pela Justiça Fiscal volta à Brasília, iniciativa do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional Simprofaz, com o objetivo de denunciar os números atualizados da sonegação no Brasil. O Simprofaz instala hoje o sonegômetro aqui em frente ao Congresso Nacional. Esse painel eletrônico chama atenção para os mais de 415 bilhões de reais sonegados no país em 2013. Além disso, o sindicato promove, a partir das 9 horas, o encontro no auditório Freitas Nobre, aqui da Câmara. Bom, 415 bilhões de reais dá... Não tenho esse número exato aqui, mas dá fácil, assim, uns 30% a 40% do orçamento brasileiro em geral. Então, quem deve ter esse número mais certinho aqui é o presidente do Simprofaz, o procurador Heráclio Camargo, que vai conversar com a gente sobre a campanha pela Justiça Fiscal. Heráclio, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Bom, eu quero que você tivesse dado, compare aí quanto que equivale 415 bilhões de reais em relação ao nosso orçamento, mas isso dá tranquilo aí uns 20 programas Bolsa Família, né? Perfeito. É, a quantidade astronômica, qualquer comparação que seja feita, o número é muito grande. Ele é cerca de 30% do que é arrecadado. Então, os números são absurdos e o Simprofaz lançou o sonegômetro justamente para alertar a cidadania para essa sonegação, que é feita basicamente pelos mais ricos e pelas pessoas jurídicas muito grandes, que têm sistemas sofisticados de lavagem de dinheiro e de sonegação de tributos federais, estaduais e municipais. Pelos mais ricos, que diga-se de passagem, já tem um sistema tributário que lhes é favorável, e vários especialistas dizem isso há muito tempo, o Simprofaz diz isso há muito tempo, mas para corroborar, para ratificar essa informação, essa semana a BBC, a insuspeita BBC de Londres, pediu uma empresa privada, que é a PricewaterhouseCoopers, que fizesse um levantamento e fez um levantamento que os ricos no Brasil pagam menos imposto, pagam um percentual de imposto, um imposto em média muito abaixo do que pagam os ricos de todos os países que formam a elite econômica mundial. Exatamente. Por isso que o governo fica muito tranquilo e ele já trabalha, inclusive, com essa sonegação, porque ele sabe que os mais pobres e a classe média não tem como escravar a tributação indireta, que é aquela embutida nos produtos e serviços. Então, a ironia é que todos nós sabemos dessa sonegação brutal, o governo também sabe, mas o governo não vai atrás desses 415 bilhões sonegados em 2013, porque não estrutura a carreira que tem a função exclusiva de ir atrás de sonegadores e corruptos na seara tributária, que é a carreira de procurador da Fazenda Nacional, que está sucateada pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Fazenda. Quantos são os procuradores da Fazenda Nacional hoje? Somos um pouco mais de 2 mil procuradores, mas temos 300 cargos em aberto há seis anos sem preenchimento. Então, você imagine um incremento de 15% na força de trabalho, como isso, 300 procuradores da Fazenda Nacional espalhados pelo Brasil. Mas o pior, cada procurador, cada um desses pouco mais de 2 mil procuradores, tem apenas 0,6 servidor de apoio por procurador. Ou seja, nós não temos carreira de apoio que tire xerox, que entre nos sistemas informatizados para buscar bens dos devedores. Então, em vez de nós advogarmos para o Estado brasileiro, nós temos que tirar xerox, carregar processos, entrar nos sistemas para buscar bens, perdendo tempo e perdendo efetividade na nossa atuação judicial. Agora, nada disso é por acaso. Isso são escolhas políticas de governos reiterados. E a cidadania tem que exigir que o governo invista na Procuradoria Nacional para ir buscar esses 415 bilhões de sonegadores e corruptos. Agora, como é que se chegou a esse número? A gente sabe que é uma estimativa, o próprio impostômetro, que é o mais conhecido desses painéis, também é uma estimativa. Não tem um tempo real de fato. Como é que se chegou ao valor de 415 bilhões? Explica para a gente um pouco sobre a metodologia. Esse estudo do Simprofaz, que inclusive já foi veiculado no jornal Valor Econômico, que é um jornal de reconhecida estácia e cuidado com os seus números, ele está no sítio do sonegômetro.com e ele se baseou em vários estudos sobre os tributos específicos, sobre o ICMS, sobre os de renda pessoa jurídica, sobre o PIS, COFINS, coligiu todos esses estudos, atualizou com os números mais presentes da Receita Federal do Brasil, com os índices de crescimento econômico, para chegar num número muito aproximado, para chegar com um grau de despesa bastante razoável, tanto que tem sido divulgado por todos os veículos de comunicação. E todo o estudo, todos os gráficos, os comparativos com os demais países, os comparativos com a América Latina, o peso de cada tributo dentro da Federação Brasileira, sejam os municipais, os estaduais e os federais, todos nesse estudo, para que nós chegássemos a esse número absurdo, que é de cerca de 10% de tudo que é produzido no Brasil, é sonegado. Então, e 30% do que é arrecadado. É muita coisa, né, Era? É muita coisa, nós estamos falando aí de 20 vezes o valor do Bolsa Família, que tem um impacto, sem entrar no mérito do programa, ele tem impacto objetivo, com apenas 25 bilhões agora em 2014, ele vai continuar tendo um impacto muito grande na economia das pequenas cidades. Os senhores imaginem agora a previsão para 2014, passa de 415 para mais de 500 bilhões de sonegação, ou seja, mantendo a relação de 20 vezes o valor do Bolsa Família. Se nós aplicássemos 20 vezes o Bolsa Família, em saneamento básico, em melhoria dos salários dos professores, em melhoria dos salários dos policiais, nós teríamos um outro país. E a cidadania está a exigir essa mudança. Vejam que os movimentos espontâneos da sociedade são todos nesse sentido. Ninguém aguenta mais leniência para com os corruptos e tributação pesada sobre a classe média e sobre os mais pobres. E isso vai ficar claro nesse ano, que é um ano eleitoral. A sociedade não aguenta mais esse estado de coisas. E é isso que vocês pretendem, né? Mostrar à sociedade com a instalação desse painel, hoje aqui, em frente ao Congresso Nacional? Perfeito, porque o painel do sonegômetro, ele é didático. E junto com ele vem a divulgação através dos folders, onde as pessoas podem tomar contato com o sonegômetro, para depois entrar no sítio do sonegômetro.com e perder a cerimônia com esse tema. Porque é o nosso dinheiro que está sendo arrecadado, dos pobres e da classe média, e está sendo sonegado pelos mais ricos. Então, todos têm que saber disso para cobrar do governo federal a estruturação da carreira de procurador da Fazenda Nacional, que é quem vai atrás dos grandes devedores e dos sonegadores contumazes. E que são conhecidos, mas que por falta de estrutura, a procuradoria tem muita dificuldade em cobrá-los. Pois é, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Há algum setor, ou alguns setores, ou alguns atores que são, digamos assim, responsáveis por uma maior parte dessa sonegação? Com certeza, com certeza. Os grandes oligopólios, em todos os segmentos, em muitos setores nós temos situação de monopólio. Então, as grandes empresas e as pessoas físicas muito ricas, que usam mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro, abrem uma offshore, num paraíso fiscal. E quando os procuradores da Fazenda Nacional vão cobrar os tributos vindos da autuação da Receita Federal, nós abrimos o quadro societário apenas com offshores. Não sabemos quem são os verdadeiros donos de empresas conhecidas, que anunciam nos jornais e na televisão, mas que conseguem, através desses mecanismos societários, que são permitidos pelo governo, para nossa surpresa, declarar muitas vezes tributos, mas não os recolher. O que na prática dá na mesma, porque eles declaram para não evitar o crime de sonegação, um crime contra a ordem tributária, mas simplesmente não recolhem, esperando a inércia da máquina estatal, e quando a procuradoria chega, encontra uma offshore como dona dessas empresas. Então, nesse caso, o Heráclio Camargo, nesse caso, o que é necessário fazer? Além de toda essa movimentação que o Simprofass está fazendo, o que é necessário fazer? Precisa fazer mudanças? É preciso fazer mudanças. Existe uma mera instrução normativa, número 1183 de 2011, Prefeitura Federal do Brasil, que permite a atuação de offshores dentro do Brasil. Então, o Brasil se tornou um paraíso fiscal, por via reflexa. Terceirizado. Terceirizado, porque as offshores são das Ilhas Caimã, mas elas atuam aqui com o CNPJ fornecido pelo governo federal. Então, a cidadania que não consegue ter esses instrumentos, e nem gostaria de ter, porque paga os seus tributos e se identifica perante a Receita Federal, fica atônita diante dessa iniquidade, permitida pelo governo federal, através de uma mera instrução normativa da Receita Federal do Brasil. E é importante que os parlamentares e que a sociedade cobrem do governo, por que essa leniência com empresas constituídas em paraísos fiscais? É, é um bom debate que precisa ser feito, precisa ser travado, e é urgente que seja travado, me perdoe, Heráclito, porque, de fato, a estrutura tributária brasileira é extremamente injusta, e não bastasse já ser naturalmente injusta, pelo fato de não termos, por exemplo, o único imposto constitucional que não é regulamentado é exatamente o da Grandes Fortunas. Então, já se paga proporcionalmente menos imposto. E ainda se lança a mão desses mecanismos com alguma leniência, com alguma facilitação por parte do Estado. Perfeito. E não é por acaso que o IGF, como nós o chamamos, o Imposto sobre Grandes Fortunas, não foi regulamentado ainda, porque esse país privilegia os mais ricos em detrimento dos mais pobres, nada obstante a nuvem de fumaça criada pelo Bolsa Família, que, em termos de dinheiro federal, significa um troco. Esses R$ 25 bilhões do Bolsa Família são dinheiro de pinga, comparado com R$ 1 trilhão que o governo separou para pagar juros da dívida interna em 2014. 40 vezes mais para pagar juros para os banqueiros e para quem tem dinheiro investido em fundos e R$ 25 bilhões para serem distribuídos para 41 milhões de pessoas. E ainda há aqueles que criticam o Bolsa Família, não sabendo que o dinheiro do Bolsa Família é dinheiro de pinga, é troco dentro do orçamento federal do governo. E o que vocês pretendem? Quais são os temas abordados nesse encontro que vai ser realizado logo mais às 9 horas aqui na Câmara? Perfeito. Nós vamos contar com a participação de deputados que têm essa consciência, têm essa visão de Estado, que querem fortalecer as carreiras de Estado, estruturar a administração tributária, e vamos denunciar todas essas questões logo mais na Câmara dos Deputados e contamos com a participação de todos os interessados em fazer um país mais justo e que onere menos a classe média e os mais pobres. Agora, Heráclio Camargo, esse é um assunto, por envolver os paraísos fiscais, por envolver regras internacionais de movimentação financeira, que carece de uma maior atuação em conjunto, uma maior atuação multilateral e o Brasil precisa ser mais proativo nesse processo também, não é? Na verdade, o Brasil não precisaria de nenhum acordo internacional para revogar a Instrução Normativa 1183 de 2011 e simplesmente exigir das empresas dos paraísos fiscais que elas identifiquem os seus donos. Então, o Brasil não precisa fazer nenhum acordo com o Uruguai ou com as Ilhas Caimã, ele precisa apenas dizer que as empresas do Uruguai e das Ilhas Caimã podem atuar no Brasil desde que, como feito com os contribuintes brasileiros, identifiquem os donos das empresas. Mas elas deixam de ser paraíso fiscal porque alguns paraísos fiscais não são paraísos pelo fato de cobrarem menos imposto, mas justamente pelo fato de protegerem a identidade do real dono. A gente tem casos clássicos aqui, CPI do Banestado e a CPI dos Correios, a Operação Bacon Hill e etc., em que, do ponto de vista fiscal, não valia tanto a pena para esses brasileiros estarem lá, mas eles estavam lá justamente porque, teoricamente, não poderiam ser identificados. Pois é, são os mascarados econômicos. Então, o governo... Black blocs econômicos. O governo é muito corajoso em combater os mascarados das manifestações, os mascarados pés de chinelo, mas é leniente com os mascarados econômicos que entram aqui sem nós sabermos quem são esses mascarados. Quem é esse dinheiro? Dinheiro de quem eles vão lavar o Brasil? Então, é hora de o Parlamento brasileiro e de o governo brasileiro serem corajosos no combate aos mascarados econômicos. Esses, sim, sem razão nenhuma, atuam no Brasil para lavar dinheiro e sonegar atributos. E não os mascarados pés de chinelo, que são facilmente dominados pelas polícias militares, como já se provou nas últimas manifestações. Perfeito. Nós estamos conversando com Heráclio Camargo, que é presidente do Simprofaz, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. Heráclio, recentemente, vocês ganharam uma batalha aqui no Congresso, na Câmara, junto com outros advogados públicos, que é pelo direito de receberem o ônus de sucumbência no Código Civil. Provavelmente, o assunto ainda vai ser motivo para uma batalha no Senado e para uma outra batalha aqui no Congresso, caso a presidente Dilma Vete, o que é muito provável que aconteça. Eu vejo sentido nesse mecanismo principalmente como um estímulo para que os procuradores e advogados públicos busquem o máximo de eficiência possível. Mas, no caso desses processos que envolvem uma quantidade vultuosa de dinheiro, bilhões de reais, vai existir uma limitação para que você também não crie uma nova classe de bilionários dentro do serviço público? Lincoln, a sua pergunta é excelente. Os juízes sempre fixam os honorários dentro de um limite razoável. Nas causas bilionárias, nós nunca teremos honorários 10% de bilhões. Nós sempre teremos fixado uma quantia módica. E isso tudo vai ser regulamentado ainda depois de ser aprovado no Código de Processo Civil, vai ser regulamentado por uma lei federal debatida na Câmara e no Senado para a advocacia pública federal. Porque os estados e municípios já recebem os honorários sem nenhuma grande distorção e com ganhos de eficiência. O que nós queremos é que a advocacia federal seja resgatada. Porque agora ela está sucateada e ela virou carreira de passar. Porque todas as pessoas que se preparam muito nos concursos públicos pela discrepância de salário da advocacia pública federal para com as procuradorias estaduais e para com as demais carreiras jurídicas, eles ficam dois, três meses no concurso que é dificílimo e saem para outras carreiras. Então, essa nossa luta pelos honorários é muito dimensionada, quer ser feita à luz do dia, não vai ultrapassar nem chegar perto de teto constitucional. Então, é uma prerrogativa dos advogados públicos já na maioria esmagadora dos estados brasileiros e dos municípios. Então, a advocacia federal não quer ser tratada de forma diferente. Nós queremos tratamento isonômico, mas para entregar à sociedade e continuar entregando à sociedade um trabalho de excelência e sem corrupção, porque nós somos advogados do Estado brasileiro e não de governos de passagem. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, Heráclio Camargo, presidente do SimProfaz. Heráclio, você me disse que os, antes da gente concluir, que os procuradores da Fazenda Nacional são aproximadamente 2 mil, pouco mais de 2 mil. Isso no universo de advogados públicos federais dá quanto? Nós temos 8 mil cargos de advogados públicos federais, mas por causa da evasão das carreiras e da displicência do governo em fazer concursos públicos, nós temos mais de mil vagas em aberto. Então, somos quase 7 mil advogados públicos na ativa, combatendo a corrupção, a sonegação e defendendo o que é do povo brasileiro. Outra coisa, você falou da carreira de apoio que é necessária, que vocês tenham aproximadamente 0,6 servidores de apoio para cada um procurador. Qual é o salário em média da carreira de apoio? É uma carreira de apoio sem estrutura, normalmente são auxiliares administrativos que já estão há 10, 20 anos trabalhando na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou nas projeções da Advocacia Geral da União, mas com salários muito pequenos. Então, nós queremos a valorização desses servidores históricos que já nos acompanham, que são muito poucos, e nós queremos uma nova carreira com um salário digno que mantenha os nossos servidores de apoio para que eles tenham acesso aos sistemas de informação através de senhas, porque não podemos contar com terceirizados, por mais boa vontade que eles tenham, para fazer esse trabalho estratégico de ajuda dos procuradores da Fazenda Nacional. Estratégico, sensível e perigoso, né? Perfeito, porque lidamos com informações sigilosas e com dossiês e com informações bilionárias, então isso não pode ser feito por alguém que não seja um servidor de carreira bem remunerado e que tenha motivação para continuar na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Advocacia Geral da União. Ok. Heráclio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e principalmente um bom resultado para a mobilização dos procuradores da Fazenda Nacional aqui no Congresso. Muito obrigado a vocês pelo programa elucidativo e eu sou fã da Rádio Câmara por esse aspecto democrático e pluralista. Muito obrigado e bom dia a vocês. Nós agradecemos. Heráclio Camargo é o presidente do Simprofaz, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional.